nesta comissão. O primeiro item da pauta é o projeto de lei da Câmara nº 44 de 2010, PL nº 2486 de 2007, na origem, que é terminativo de autoria do Presidente da República, que dá nova redação ao caput do artigo 15 da Lei nº 7678, de novembro de 1988, que dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados da uva e do vinho, na forma que especifica. O relator da matéria é o senador Gerson Camata, que acredito ser um especialista na matéria, já que tem dado frequentes depoimentos sobre o conhecimento da variedade infinita de vinhos que tem no mercado interno e no mercado internacional. Portanto, com a palavra, o relator, senador Gerson Camata, para proferir o seu judicioso relatório. Sr. Presidente, muito obrigado, Vossa Excelência, por suas palavras, principalmente pelo judicioso. E eu vou elaborar o relatório pensando naquele adagio latino que diz em vino veritas. Então, quanto no vinho, a verdade. E a verdade é o relatório que eu vou apresentar à Vossa Excelência e aos demais companheiros. Trata-se, Sr. Presidente, de uma mensagem do Sr. Presidente da República que foi para a Câmara dos Deputados, aprovada por unanimidade em todas as comissões daquela Casa, originária de um aviso ministerial do Ministro da Agricultura ao Sr. Presidente da República e, posteriormente, numa mensagem do Sr. Presidente da República, remitida aqui da Câmara para o Senado. É uma modificação muito simples. O vinho composto, segundo a definição da lei, é um vinho composto de ervas aromáticas, açúcares e várias substâncias maceradas, que tem entre 14 e 20 graus. Esses vinhos, para a gente explicar um pouco melhor, por exemplo, a Jurubeba é um vinho composto, o Quinado é um vinho composto, o Cinzano é um vinho composto, o Martini é um vinho composto. No Brasil tem 636 marcas de vinhos compostos.